Eu recebi ontem um e-mail da escola do meu filho dizendo que as aulas vão voltar de forma parcial como estava antes. Ai, ai, ai. A escola pode voltar, mas a igreja não pode se reunir. Se isso não é uma perseguição, é o quê? O transporte continua funcionando, mas a igreja não pode. Eu passei hoje por vários ônibus no trânsito e estava assim, ó. Horário de pico lotado de gente. Não tem problema, né? Eu não engoli essa história ainda. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Vagnão, não tem perseguição nenhuma. Até parece que você está na China comunista. Até parece que você está na Coreia do Norte. Não, cara. Esse é o caminho para chegar naquilo. E nós não vamos permitir isso. Não vamos permitir isso. Esse assunto é tão sério que não é um assunto que dá para fazer um vídeo só ou passar assim meio que por cima. Não dá para tratar isso como uma hype. É um assunto que está em alta. Não, não. Esse é um negócio mais delicado. É complicado porque chega, chega de sermos enganados, chega da igreja cair na conversinha de gente que aparece lá de dois em dois anos e na hora que a igreja precisa, simplesmente ficam de bico calado. E o silêncio destes, e eu não vou generalizar aqui porque tem alguns que se manifestam, poucos, poucos mesmo. Mas o silêncio destes que batem no peito e dizem assim, estou com você, estou com a igreja. É tão barulhento que não dá para deixar passar. Por isso, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês e reagir a um vídeo de um padre, de um padre, que na minha opinião devia ser o Papa, o próximo Papa. Se ele fosse o Papa, eu tenho certeza que a coisa ia mudar muito. Agora se liga no que esse padre, que devia ser o Papa, fala. Se liga. Esses vagabundos políticos, o Brasil vai ser um país comunista. Ó Papa, não vai ser não, hein? Nome de Jesus, não vamos desistir não. Deus queira que a gente faça alguma coisa. Nós vamos fazer. Só para você dar uma olhadinha. Aqui, vizinho nosso. Na Venezuela... Preste atenção. Que todo mundo acha, e principalmente esse povo de esquerda, né? Que ama esses esquerdistas vagabundos. Mas por que não vai morar na Venezuela? Por quê? Por que não vão morar em Cuba? É muito mais fácil. Não é? Na Venezuela, as autoridades políticas Estão fazendo os chefes de famílias, depois de serem torturados, comer as folhas da Bíblia até acabar. Que absurdo isso a Globo não mostra. Na Bolívia, semana passada agora, ou essa semana, não vai ser mais permitido evangelizar na Bolívia. Que engraçado, né? Isso a Globo não mostra. Todo esse bando de esquerdista vagabundo Batendo palma para essa corja. Tem que ser o papo ou não, esse cara? E as nossas autoridades Fazem nada. É, silêncio das autoridades, né? É por isso... Mostra, Crofts, aqui. Olha agora. É por isso que a igreja está desse jeito que vocês vão ver agora. Olha aí. Olha que bonito. Olha que gracinha, tá vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Do jeito que o diabo gosta. Vamos continuar assim. Nós de igreja, padres, bispos, pastores de igreja... Vamos continuar tudo com a boca fechada. É. Fica aí com o teu silêncio aí. Vocês vão ver daqui a 10 anos. Então é por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja tem Covid. Mas no ônibus lotado e nas festas não tem. Fala a verdade se esse padre não devia ser o próximo Papa. Com certeza. Você imagina o que ia acontecer. Mas brincadeiras à parte. O que estão fazendo com os cristãos tem que ser lembrado. Não dá para você passar por essa situação aqui e simplesmente... Ah, deixa para lá. Deixa para lá, não. Deixa para lá, não. Porque o que estão fazendo é perseguição. Estão tolindo um direito. Nós falamos desde o início. Ninguém está pedindo aqui 100% de capacidade de templo. Não é isso, não. Estamos pedindo 25%. 25%! As pessoas estão a 2 metros e meio de distância uma das outras. E mesmo assim o silêncio da classe política é ensurdecedor. Então que fique bem claro que essa situação aqui não vai ser esquecida. Não vai ser esquecida. Ano que vem nós vamos lembrar disso. Ano que vem nós vamos ponderar isso. Porque vir aqui, bater na porta da igreja e falar que é cristão, dar uma glória a Deus é fácil. Agora na hora que a coisa aperta, aí fica difícil, né? Aí complica as coisas. Então o cristão está na hora de deixar de ser bobo. Está na hora de entender sobre os seus direitos, seus deveres. Você não é um pagador de imposto? Não é? Você tem direitos. Você tem direitos e você tem que fazer com que esses direitos sejam respeitados. Fecho esse vídeo com aquela famosa frase do pastor Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Você está entendendo isso? O problema não é o que eles estão fazendo e decidindo, mas é a posição que eu tenho e que você tem diante disso. Não seja omisso. Não se permita ser roubado daquilo que é mais valoroso nesse tempo que vivemos, a nossa liberdade. Não trate a sua liberdade como qualquer coisa. Brigue por ela, lute por ela. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.